A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 13 versículos 26 a 33 Naqueles dias tendo chegado a Antioquia da Piscídia, Paulo disse na sinagoga Irmãos, descendentes de Abraão e todos vós que temeis a Deus a nós Foi enviada esta mensagem de salvação Os habitantes de Jerusalém e os seus chefes não reconheceram a Jesus e ao condená-lo Cumpriram as profecias que se lêem todos os sábados Embora não encontrasse nenhum motivo para sua condenação Pediram a Pilatos que fosse morto Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus Eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo Mas Deus o ressuscitou dos mortos E durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam Desde a Galiléia até Jerusalém Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo Por isso nós nos anunciamos este Evangelho A promessa que Deus fez aos antepassados Ele a cumpriu para nós, seus filhos Quando ressuscitou Jesus Como está escrito no Salmo II Tu és meu filho, eu hoje te gerei Durante o tempo da Páscoa Nós ouvimos em sequência os atos dos apóstolos Quem nos acompanhou ontem Viu a primeira parte desse discurso de Paulo Agora na segunda parte Ele chega ao anúncio fundamental Nós nos anunciamos este Evangelho A palavra Evangelho quer dizer Boa nova, boa notícia Qual é o Evangelho Qual é a boa notícia A promessa que Deus fez aos antepassados Ele a cumpriu quando ressuscitou Jesus A ressurreição de Jesus É o cumprimento de todas as promessas feitas antigamente Quando a gente enxerga as coisas à luz da ressurreição de Cristo Você pode olhar para todo o Antigo Testamento E entender essas coisas como foram acontecendo Você pode olhar para a sua própria vida E descobrir em Jesus ressuscitado Como que é uma chave Que abre a compreensão Do sentido da própria existência O que aprendemos Com esta leitura da palavra de Deus Que nos é oferecida Continua a tônica na fidelidade de Deus Deus é fiel às suas promessas Mas uma coisa segunda a ser aprendida O coração da nossa fé Está nesta afirmação Cristo morreu Cristo ressuscitou Cristo é o Senhor Ele há de voltar São estas afirmações Que sustentam a nossa vida cristã Nossa profissão de fé Se baseia Na certeza Da ressurreição Gloriosa De nosso Senhor Jesus Cristo Nesta sexta-feira Abramos o coração para Deus E deixemos que a sua palavra E a força do seu espírito Corrijam eventuais dificuldades Ou desvios Que possam existir No nosso modo de compreender E praticar a fé cristã Palavra de vida eterna Oração do seu espírito 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 Oração do seu espírito